Sr. Presidente, desde quando eu era vereador, quando eu ia votar qualquer projeto de lei, eu olhava quem era o autor, porque eu não posso entender que o diabo tem um projeto para salvar armas aqui na terra. Então, sem discriminar, mas eu começava logo a me orientar por aí. O que eu vejo nesse projeto? Eu quero ir além do que o Caiado falou aqui, um pouquinho é uma lei. Eu acho que o Caiado até não tocou no mais importante, quando o Caiado falou na questão do trabalho escravo. Faltou o Caiado falar aqui, por falta de tempo, com toda certeza, que eu vejo, Caiado, uma certa relação desse projeto com a PEC do trabalho escravo. Assim que você tem uma lista de bons empregadores e bons empregados, que serão premiados, subintende-se, obviamente, que quem não está nessa lista, está na lista do que estão praticando ou trabalho escravo ou análise de escravidão. E a pena a quem pratica trabalho, análise de escravidão, na PEC do trabalho escravo, que passou por aqui, infelizmente, e está lá no Senado, é a expropriação do bem. Ou seja, a PEC do trabalho escravo se aplica ao proprietário rural e urbano. Que, porventura, venha praticar o trabalho escravo ou análise de escravidão, a pena é expropriação do imóvel. Olha um exemplo simples aqui. Vou dar dois exemplos. Um elemento é uma empregada doméstica. Se, porventura, o quarto da sua empregada tiver uma ventilação inadequada, sabe qual é a pena do patrão? Expropriação do seu apartamento ou da sua casa. Ele vai perder o seu apartamento ou sua casa. Vamos agora levar para o lado aqui do empresário. Ele tem 200 caminhões. E tem uma lei aqui, aprovada no ano passado, eu fui contra ela, mas foi aprovada, dizendo da obrigatoriedade que aquele caminhoneiro tem a cada quatro horas parar o seu alto. Tem que descansar por 30 minutos. Não interessa se ele está na Baixada Fluminense, não interessa o que tem de valioso em sua carga, ele tem que parar. Se ele não parar, no mínimo, aquele motorista estará exercendo um trabalho análogo à escravidão. Sabe qual é a pena para o dono da empresa? Esse dono da empresa vai perder os seus 200 caminhões. Eles serão expropriados. E o governo do PT, o autor aqui são deputados do PT e do PCdoB, vai aos poucos se articulando, se aparelhando para colocar um fim na propriedade privada. Fim da propriedade privada, que sempre foi o primeiro objetivo, a intenção de comunistas e ditadores. E ponto final, não tem que mais discutir o assunto. Eu vou levantar meu braço aqui contra esse projeto, porque eu sou de direita, sou capitalista, sou pelo livre mercado, eu sou uma pessoa que não tem nada a ver com a ideologia de esquerda, nada, absolutamente nada. E não vou colaborar para dar mais um instrumento para o governo no futuro, intimidar, levar ao terror, não só no campo, bem como na cidade. E nós sabemos que, aos poucos, o judiciário vem sendo aparelhado. Assim sendo, o fim da propriedade privada vai depender de um fiscal, vai depender de um juiz, de uma pessoa qualquer. E nós não devemos, aos poucos, aparelhar o governo com essas propostas, cujo único objetivo é legalizar o fim da propriedade privada em nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Eu me dou por satisfeito, por ter a oportunidade de falar contra esse projeto, que alguns estão elogiando, mas, na verdade, esse projeto aqui deveria ser remitido para ser educado aqui aos arquivos dessa casa aqui. Obrigado. Obrigado.